Vamos falar aí da Viviane Araújo, tá querendo ter um bebê. Olha pra mim. Ela tá querendo ter um bebê. Tá querendo ter. No meio dessa confusão toda, ela resolveu que vai ser mãe, procurou uma clínica pra engravidar. E aí, conta pra gente. Peraí, olha só. Ela tá com 45 anos, ela visitou uma clínica no Rio pra saber como é feito o tratamento pra engravidar. Ela tá namorando o vizinho, né? Ele foi lá perguntar a senha da TV Paga e ela falou, Entra aí. Não, brincadeira, brincadeira. Tô brincando, Viviane. Me dá senha da internet do teu Wi-Fi. Me dá senha do seu Wi-Fi. É o vizinho, o Guilherme Militão, que ela tá com desde o começo do ano. Mas, ó, mesmo sendo um relacionamento aí tão recente, do começo do ano pra cá, ela já falou em casamento e filhos com ele. Ela tá com um pouco de pressa, né? Animou, animou. E aí, a empresária dela disse que não vai ser agora que ela vai engravidar. Vai ser depois da pandemia, porque ainda vai gravar uma série. Mas ela já andou visitando clínica aí pra poder ver como que funciona, quais são as opções aí de fertilização. Quer saber como é que engravida, é isso? Não, ela quer saber como é que engravida na clínica. Na clínica. Entendi, entendi. Tá bom. Olha, tem criança em casa perguntando agora isso aí pra papai e mãe. Mamãe, como é que eu... Nada, a mamãe mandou um e-mail e você chegou lá da cegonha. É isso. Mandou um e-mail e você foi entregue em casa. É isso. É isso. Era um vídeo do YouTube, né? E ponto, final.